Olá, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Senadores, escutem a modernização da legislação trabalhista. O relatório da reforma deve ser apresentado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Então vamos conversar com o repórter Ney Pereira, que tem as informações para a gente. Ele está lá no Congresso Nacional. Oi, Ney, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Olha, Leandro, desde as 9 horas da manhã está ocorrendo uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para discutir o projeto da reforma trabalhista. Vários economistas falaram alternando em argumentos favoráveis e contra o projeto. Na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, também ocorre uma audiência pública para debater esse projeto. Mais cedo, o relator, o senador Ricardo Ferraço, conversou com a imprensa e defendeu a aprovação do projeto. Segundo ele, o seu relatório deve trazer algumas mudanças pontuais em relação ao que foi aprovado pela Câmara, como, por exemplo, a que impede mulheres gestantes e que estão amamentando de exercer trabalhos insalubres. Elas também devem ter um intervalo mínimo de 15 minutos entre a jornada normal de trabalho e as horas extras. Logo depois dessa audiência pública, portanto, o senador Ricardo Ferraço deve fazer a leitura do seu relatório na Comissão de Assuntos Econômicos ali do Senado. Eu volto com você, Leandro. Tá ok, Ney. Obrigado pelas suas informações. Falar de economia, o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, perde força e registra em maio o menor resultado acumulado em 12 meses desde julho de 2007. O dado divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostra que o IPCA 15 avançou 3,77% em maio ante 4,41% até abril na apuração em 12 meses. Somente em maio, o IPCA 15 teve variação de 0,24% e ficou pouco acima da taxa de abril de 0,21%. Mesmo assim, foi o melhor maio desde o ano 2000. Falar de casa própria agora, a Caixa Econômica Federal vai fazer mais um feirão da casa própria a partir desta sexta-feira em 11 capitais brasileiras. Cerca de 230 mil imóveis serão oferecidos para financiamento. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a Thaísa Dias, ao vivo, direto lá do Palácio Planalto. Oi Thaísa, boa tarde para você. Olá Leandro, boa tarde, boa tarde a todos. O evento acontece entre sexta-feira e domingo e vai possibilitar aos compradores o financiamento dos imóveis. A Caixa oferece nesta 13ª edição do Feirão da Casa Própria, 228 mil imóveis em 11 capitais do país. Há possibilidades de contratos pelo programa Minha Casa Minha Vida e de uso do FGTS, entre outras modalidades. A expectativa da Caixa é que os contratos este ano superem os 10 bilhões de reais. Mais de 3 mil funcionários vão trabalhar durante o fim de semana, prestando atendimento na simulação e na contratação dos financiamentos. O Feirão da Caixa representa 12% dos financiamentos imobiliários efetivados pelo banco anualmente. E algumas informações são importantes para quem pretende comparecer ao Feirão da Casa Própria neste fim de semana. Por exemplo, para firmar o negócio é preciso ter entre 18 anos e 80 anos e 6 meses. Há várias possibilidades de preço de acordo com a modalidade que varia pelo valor do imóvel, que deve ser de até 3 milhões de reais. Os parcelamentos são de até 35 anos e as taxas de juros começam em 4,5%. Para solicitar o crédito para aquisição da casa própria, é preciso levar aos feirões o documento de identidade, o CPF e comprovantes de renda e residência atualizados. Leandro, é com você. Ok, Thaís, obrigado pelas suas informações. Olha, o governo vai desbloquear 3 bilhões e 100 milhões de reais do orçamento da União deste ano. Isso significa uma redução no contingenciamento de 42 bilhões de reais anunciado em março. Os números estão no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas divulgado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O documento atualiza as estimativas de gastos e ingressos de recursos para o Poder Público Federal. E gestores, artistas e produtores culturais participam de reuniões com representantes do Ministério da Cultura para entender e propor mudanças na Lei Rouanet. O aumento da fiscalização no uso de recursos deve potencializar a Lei de Incentivo à Cultura. Para debater a nova versão do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, governo e produtores da área se reuniram pela terceira vez no Rio de Janeiro. Desde que foram anunciadas as novas regras para aprimorar a Lei Rouanet, em março, encontros como este têm ajudado a esclarecer as principais dúvidas dos proponentes de projetos. Essa apresentação me deixou extremamente feliz. Primeiro, porque facilita muito o trabalho de nós, proponentes, de quem desenvolve um projeto. E, por outro lado, eu gostei muito, porque isso faz parte do novo país que nós queremos. Democratizar o acesso aos recursos da Lei Rouanet e criar novas tecnologias estão entre as principais mudanças anunciadas. Com as novas regras, o governo espera aumentar a fiscalização e a transparência dos projetos. Inicialmente, o fluxo operacional do novo modelo apresenta uma redução de custo e uma celeridade muito maior para aprovações de projetos. Além disso, ele está muito focado na participação social. Atualmente, são cerca de 18 mil projetos culturais apoiados pela Rouanet, com a prestação de contas pendentes. Agora, o procedimento será feito em tempo real, a partir de um novo modelo de transação eletrônica. As novas regras também estabelecem limites anuais de captação de recursos por proponente e por projeto cultural, e ainda define o valor de cada item orçamentário. A ideia é democratizar o acesso aos recursos. Outra proposta quer melhorar a distribuição de acesso à cultura por região. Atualmente, 80% dos projetos culturais estão concentrados na região sudeste. Com as novas regras, projetos integralmente realizados nas regiões norte, nordeste e centro-oeste terão um teto maior por projeto. Para este consultor de projetos culturais, as mudanças trazem benefícios para o setor. Eu acredito que elas vão ser muito positivas, porque agiliza prestações de contas, aumenta a interatividade com o proponente e permite, no futuro, cobrar que a Receita Federal aceite o patrocínio por lucro presumido, que eu acho que é o grande gargalo da Lei Rouanet é esse. Tá aí, a reportagem da Natália Mello. Nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente, aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!